Eu sinceramente fico feliz quando eu vejo nas pesquisas, sabe que muitos jovens estão aderindo a nossa campanha, que vão votar no Lula e que acreditam que a gente vai fazer as coisas que eles precisam que seja feito. Eu penso que isso se deve ao fato da juventude ter tido acesso à internet e esse mundo digital que muitas vezes permite ao jovem ter informações mais adequadas do que aquela que ela vê no rádio ou na televisão. Então, qualquer pessoa que pesquisar vai perceber o que nós fizemos para o povo. Nunca no nosso país foi bancarizado 70 milhões de pessoas que nunca tinham passado na porta de um banco e passaram a ter conta em banco. Nunca nesse país o salário mínimo foi aumentado tantas vezes seguida como foi no nosso governo. Nunca nesse país se investiu tanto em educação e nas escolas técnicas. A meninada sabe disso. Como a meninada que é cultura, a meninada que é lazer, a meninada que é liberdade, que é democracia. As pessoas querem poder fazer as coisas que querem fazer no mundo totalmente livre, querem que os seus direitos sejam respeitados, eu acho que a juventude está vendo, sabe que nós somos o melhor caminho para isso. Lula presidente, o Brasil da esperança.